olá tudo bem então a stephanie rodrigues ela deixou um recadinho pra mim né ela falou que não consegue fazer as peças vendo as receitas né por exemplo tem a explicação lá na escrita tenho diagrama diagrama é a mesma coisa que gráfico tá é a mesma coisa só que tem pessoas que coloca lá diagrama ao invés de colocar gráfico gráfico 1 grafo 2 grafo 3 né e ela falou assim que tipo assim quando tem que fazer o aumento então por exemplo faça 20 centímetros do diagrama 2 né então ela fica perdida nessas partes então aqui é o seguinte bom tem receitas logicamente principalmente essa receita da círculo porque é meio complicado de fazer né mas dá pra fazer isso mas aquele negócio que eu sempre falo pra vocês né tem a parte da escrita se vocês não lê parte por parte e fazendo vocês não consegue porque se você quiser ler lá tudo de uma vez e querer entender logo assim você não dá não dá de jeito nenhum porque é assim que acontece aquelas receita lá eu não consigo entender é raramente eu entendo né tem muitas vezes que não não dá né tem outras que você quebra um pouquinho de cabeça mas você consegue né e tem outras que não tem explicação só tem dois gráficos lá e não ensina nada né já vi muitas receitas assim também lá né você quer fazer isso não consegue fazer então é o seguinte tem lá o gráfico um gráfico 2 gráfico 3 né então essas duas aqui é da blusa por exemplo é uma blusa né faz conta que é uma blusa e aqui é do acabamento né normalmente não tem escrito lá embaixo é um múltiplo você pode ver ali né é um tracinho até outro tracinho aí você tem que ficar contando ou você faz uma amostra né e depois você procura saber qual é um múltiplo primeira coisa que eu tenho que fazer é procurar o múltiplo né sabendo múltiplo fica mais fácil de você fazer qualquer peça né e para qualquer tamanho não precisa ser exatamente as medidas que está ali muitas vezes você olha se fala poxa tamanho p eu uso tamanho m como é que vou fazer ou é o tamanho p e você tem que fazer o gg né como é que eu vou fazer então pelo múltiplo sabendo múltiplo você consegue fazer tá então aqui eu tenho um exemplo tá ok então aqui é parte número um fazer a parte de cima né e aqui é a partir do a 2 né fazer a parte de baixo então ali está escrito assim 44 centímetros né você sabe sua medida a primeira coisa que a gente tem que saber aprender né é saber a nossa medida porque se você não sabe a sua medida é ficar meio complicado né então você sabe a sua medida então você anota tudo lá tá você faz um desenho assim você coloca as suas medidas aqui depois você vai dividir tá então por exemplo aqui dessa parte reta até aqui que vai ser né onde tem a diminuição da cava fica entre 5 e 6 centímetros né eu coloquei 5 centímetros aqui aí daqui 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 até aqui quem seria o ombro 10 centímetros para o decote 14 centímetros e aqui igual tá ombro 10 e aqui onde eu fiz a diminuição 5 centímetros tá então aí você vai aqui por exemplo eu tenho 44 centímetros tudo exemplo tá então por exemplo aqui eu tenho 44 centímetros né que seria a medida do meu busto ok a medida do meu busto então ali eu tenho 44 tá bom né então você faz o desenho você marca ali tá bom aí lá na receita né fala assim começa fazendo 115 correntinhas mais três para começar o trabalho então ali tem um ponto final então separa e faz ali as correntinhas 115 correntinhas e mais as três para começar tá aí você vai fazer essa parte de cima conforme está lá né conforme está escrito tudo lá na receita tá às vezes não está escrito assim como fazer a diminuição não sei o que mas tem o gráfico lá ensina o gráfico ensina como fazer a diminuição né ok é complicado quando não tem aí é meio complicado aí é mais fácil você mudar de modelo do que né ou de ponto você muda de ponto você vê um ponto na internet com gráfico com as diminuições tudo e você faz né por lá mudando o ponto né mas o modelo fica sendo o mesmo então é o que você faz você fez aqui a parte de cima aqui a parte de baixo então lá está escrito faça 20 centímetros do diagrama número 2 quer dizer vou fazer o aumento de 20 centímetros do gráfico número 2 tá então o que eu faço como eu faço né eu faço assim eu faço o seguinte eu vou medir vou pegar a fita médica e vou medir lá 20 centímetros tá do ponto aqui do ponto aqui onde eu fiz a blusa porque essa essa parte aqui eu viro de ponta cabeça e vou contar lá 20 centímetros tá coloco lá fita métrica e eu vou contar pontinho por pontinho até saber a quantidade que tem aqueles 20 centímetros ok então por exemplo deu 30 pontos né então se você olhar lá na receita você vai ver a quantidade de pontos que foi aumentado então aqui eu tenho 15 115 correntinhas eu comecei com 115 correntinhas e vou terminar com 144 tá então aí você pensa como eu cheguei nesse número né é múltiplo de 6 se você fazer 6 6 6 6 6 6 6 6 vai dar vai ter uma hora que vai dar 30 né então aumentou 30 correntinhas que equivalente a 20 centímetros deu pra entender então é assim que o aumento né agora se caso a peça for separada né e foi tá lá escrito faça aumento de 20 centímetros desculpa faça aumento de 20 centímetros do diagrama número 2 quer dizer do gráfico número 2 né tem a opção de você fazer as correntinhas múltiplo de 6 6 6 6 6 6 6 6 med lá quantas correntinhas deu pra 30 centímetros ok aí você pega e começa a fazer é a mesma coisa tem receita que está escrito tudo em centímetros não está falando quantas correntinhas você tem que fazer né aí você pensa poxa vida e agora o que você faz a primeira coisa que você faz é olhar o diagrama se olhando lá o gráfico você conta lá quantas correntinhas tem aquela mostra quantas correntinhas tem aquela mostra você vai descobrir o múltiplo de lá né do do gráfico então normalmente né normalmente tem gráfico que tá marcando assim ó assim você vai contar aquelas correntinhas que está dentro desta parte tá dentro desta parte então por exemplo aqui tem um dois três quatro cinco seis então você sabe que é múltiplo de seis né normalmente ele tem risquinho aí você sabe que é múltiplo de seis que que você faz para saber se vai mais um ou não eu conto eu faço assim eu conto seis mais seis mais seis mais seis até o final tá o que sobrar aqui é a correntinha extra pode ser que não sobre pode ser que seja múltiplo de seis mais quatro né então eu sempre tenho que contar eu tenho que contar o quanto as correntinhas tem aquele gráfico é assim que eu faço né que às vezes não tem só tá marcado com os pauzinho aí eu tenho que ficar lá contando então é assim que eu descobro qual é o múltiplo dele e se ele tem corrente correntinha extra tá é assim que eu faço então é isso a explicação é essa né é do jeito que eu faço é assim vou medir conto quantas correntinhas deu vou na minha peça coloca os marcadores necessários da mesma quantidade que deu né e faço lá os aumentos ok é assim que normalmente eu faço né tá bom então é isso gente se vocês tiverem mais alguma dúvida é só deixar aí nos comentários a e eu já postei vídeos se não me engano de um cop de que eu já fiz que é da círculo também que eu fui ensinando fui lendo e fui fazendo fui lendo e fui fazendo tá e também de uma blusa se não me engano tá eu não sei qual é que eu não lembro mais não lembro mesmo mas qualquer coisa é só dar uma olhada na minha playlist de vestuário para adultos tá bom lá tem aí vocês procuram vocês assistem vocês ver qual que é que eu não lembro mais então é isso gente se vocês gostaram deixa um joinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima obrigada beijos tchau 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 tchau